Será que ele fica esperando por causa da menina que dá? Ah, também. Aliás, o Cecéu é maravilhoso. Não, ele é uma simpatia. Mas, mama, você não sabe. E ele tá dançando muito bem. Tem coisa de dançar toda durinha, conversa mole pra boi durinho. É, mas antigamente ele era durinho. Dançava sem jeito. Mas Cecéu Muniz leva a gente até pra outra coisa, você sabe? Pra quê? Repórter. Ele... Sim, mas ele tá precisando de emprego, assim? Não, mama. Como a gente gosta dele, ele é simpático. A gente falou pra ele assim, Cecéu, você não quer mostrar um pouco de São Paulo pra gente e de quebra ainda mostrar a sua casa? E ele quebrou a casa dele? Enquanto eu explico pra ela... Você não falou, mostra São Paulo e quebra a tua casa? Não, e mostra a sua casa. Eu não falei, quebra a sua casa. Você falou quebra aqui. Eu falei quebra e de quebra. Quer dizer, de quebra, não quer dizer quebra. Vamos ver a matéria, veja aí. Eu só acredito. Ei, maravilha! Eu já me liguei nessa parada É a dança que balança o meu corpão Vem sambando, sambando na cadência Swingando ao som da marcação Oi, Kátia, oi, mama. Hoje é um dia que eu tô muito feliz que hoje a gente vai homenagear São Paulo Então vamos conhecer alguns lugares aí, né? Alguns pontos turísticos de São Paulo Alguns lugares importantes de São Paulo Pra mim, hoje eu tô num lugar muito importante de São Paulo Que é onde eu moro, minha casa E tô junto aqui com as pessoas da minha família As pessoas que eu amo As pessoas que eu convivo, né? Tá aqui, vamos apresentar aqui a Altamira Dá um sorriso, Altamira, pra câmera aí Minha tia, Altamira Tá aqui minha avó, Nilza Né? Minha filhada, Larissa Cadê o sorrisão, Larissa? Com a câmera lá Com a câmera lá Aí Minha mãe, lá E meu pai, Chiquinho Né? Que aqui é o lugar, assim Que a gente mora Que a gente passa o maior tempo junto E vocês vão conhecer um pouquinho também Da minha casa Já que hoje é um dia especial Que é o aniversário de São Paulo Tá bom? Vamos lá no quarto Vamos lá conhecer Bom, esse aqui é meu quarto, né? Onde eu passo o maior tempo assim Quando eu tô de folga O maior tempo da minha vida assim Eu passo no quarto aqui E aqui, como vocês podem ver Eu recebo muitas coisas no show Aqui tem os ursinhos que eu recebo Então eu tenho muito carinho Por tudo isso que eu ganho Das minhas fãs Dos meus fãs, né? Tem os ursinhos, olha lá Um mais lindo que o outro E um que eu gosto mais do que o outro Eu amo todos esses presentinhos aí Guardo com muito carinho, né? Hum, meu xalomba-lomba Hum, meu xalomba-lomba Hum, meu xalomba-lomba Hum, meu xalomba-lomba Que é bum, bum Hum, mole, mole, mole Corpo de mola, mole, mole Mole, mole, mole Corpo de mola, mole, mole Mole, mole É o seu céusinho que chegou Corpão de mola vai mexendo sem parar Então joga a mão pra mim Bom, agora eu tô aqui no Vale do Anhangabaú Que é um local histórico de São Paulo Um grande ponto de referência assim Aqui acontecem vários shows, né? Grandes shows que acontecem em São Paulo Acontece no Vale do Anhangabaú E aqui reúne também artistas, músicos Pessoas que trabalham assim Que tão sempre indo e vindo E a gente também pode ver que Tem várias curiosidades aqui E você daí vai poder acompanhar Legal, hoje aqui prestigiando Até os artistas de rua aqui em São Paulo E é legal a gente saber Que as pessoas têm talento Entendeu? Que ganham a vida fazendo isso aí E eu tô muito feliz em estar aqui hoje E poder aqui dividir essa emoção Essa alegria com essa rapaziada Que ganha a vida aí como músico Tocando e mostrando seu talento, tá bom? Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou da solidão E a solidão Que é machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor A gente passeando aqui por São Paulo, né? Encontrei o Roberto Que é um grande compositor Mas trabalha vendendo perfume, é isso, Roberto? É, vendendo perfume pra rua aí Legal, e você fez uma música que... Uma música em homenagem Ou a metrópole São Paulo, em homenagem a São Paulo A todo mundo A metropolitana de São Paulo Pode fazer um trechinho pra gente ouvir, então? Lógico Bom dia Vem, 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 vem Vem pra São Paulo Que você vai se dar bem Vem, 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 vem Vem pra São Paulo Que você vai se dar bem Ao atacar no terminal de ET Um alto astral Você vai perceber Metrô daqui Luta de lá De trem a pé Vai conhecer Praça da Sé Primeira capital Do samba no Brasil E o céu azul de anil Mas vem Vem, 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 vem Vem pra São Paulo Que que é bom, que que é bom Vão mexer Que que é bom, que que é bom Vão rebolar Vão dançar Bom, gente, aqui também, né? Esse lugar aqui é um lugar Que eu tinha mó vontade de conhecer Que a gente tá no alto Do prédio do Banespa E eu tinha mó vontade, assim De vir aqui E que todo mundo fala É um dos pontos turísticos de São Paulo Todo mundo que vem de fora de São Paulo É, as próprias pessoas que moram aqui também Sempre tem essa vontade de subir E conhecer Porque a vista daqui é maravilhosa Eu já tô apreciando aqui Tô fascinado Fico até emocionado em saber que Que eu faço parte dessa cidade também Que é uma cidade que sempre Recebe outras pessoas também De outras cidades Outros lugares do mundo Que recebe muito bem E eu fico feliz em ser um paulistano E muito orgulhoso Em ter uma cidade tão linda como essa aqui Que sempre acolhe o meu trabalho Gosta muito do meu trabalho E se hoje eu sou esse sucesso que eu sou Agradeço essa cidade de São Paulo Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia discreta de suas esquinas Da desligância discreta... Olha, Cecel Muniz Não disse que se saiu muitíssimo bem? Fora os pontos, né? Maravilhosos que ele mostrou na cidade de São Paulo Presta atenção que a gente sempre Vai estar te mostrando matérias assim, ó Mostrando cada cantinho de São Paulo E mais, regiões que você em casa Pode ter pra ter tranquilidade Realizar o seu sonho Como o Jardim Quaresmeira Exatamente, boa tarde